Olá pessoal, serem bem vindos ao meu canal e de esta vez eu estou a trazer mais um vídeo de Minecraft, sim, hoje, quer dizer, vamos começar a dizer-vos isto, no último vídeo, para quem não assistiu no vídeo anterior, eu estava a mostrar como nasceu numa vila, hoje vou mostrar onde é que é a minha casa verdadeira nessa vila aí que eu vos mostrei, vamos lá, mas não é nesses dois mundos que vocês estão a ver, um batata ou outro batata, é, esse aí, não é no outro, ok pessoal, é nesse aí, aquele foi o que eu mostrei, que eu criei, esse aí é o meu verdadeiro, sim pessoal, como vocês podem ver, até me assustou um bocadinho, eu estou com uma armadura, aqui, de um bantinho cantada, eu pergunto-me porquê, sim mano, o meu... o meu... o meu... a minha casa é essa, e até aproveitei para ser ali uma medo, e quem não sabe isto, eu vou fazer um vídeo de como fazer esta coisa, mas carregamos neste botão e puff, aparece uma garrafa, sim meus amiguinhos, Vocês podem ficar tristes porque eu não vou mostrar isto. Coisas dominadas, blocos normais, armaduras e ténis. E aqui, como vocês podem reparar, se vocês nasceram aqui, vocês já vão ver esta casinha aqui grande. Sim, ela é minha. E eu enfeitei muito, até aproveitei para fazer ali o meu elevador, mas não deu certo. E como vocês podem ver ali, é a parte mais boa de todas. Ah, pois, esqueci de mostrar isto. Isto que vocês estão a ver é uma ponta, sim, construída por Gamer Kiko. O Gamer Kiko sou eu, porque eu me chamo Kiko. Muito bem, já conheço o meu nome, não é? E esta coisinha aqui, que vocês podem ver, não, nada. Já li, sistema de rolo de stove para nada. Isto aí, sim, é o que a vós me interessa. Base secreta, construída por Gamer Kiko. Outra coisa construída por Gamer Kiko. Sim, isto aí, meus caros amigos. Entra? Ah! Mas vamos aqui, descer, descer, descer. Já que eu estava no mundo de survival. No início do vídeo, eu fiz algumas coisas do Criativo. Outra coisa de survival. Porque ela está já por cima. Terei, talvez, ver se eu consigo acabar este vídeo. Muito bem. E isso aí é o que vocês podem ver. Um portal para o Nether. E aqui, eu construí uma bozinha secreta. Sim. Que aproveitei para fazer isso aí. E ali em cima, parece que... Ah, ali mesmo. Ali eu estava, simplesmente, a fazer isto. Estava ali, ahm... Assim... Ahm... A minerar. Não é? Todos sabem que é que é minerar. E eu encontrei este espacinho aqui. Eu só pus uma TNT a mais para explodir um bocadinho mais. Depois tornei isso numa base secreta. Sim, demora um bocadinho. Eu tive ali um portal para o Nether. E assim, bem bonita. Aqui, guardar as minhas coisas encantadas. As maçãs. Tambão. E tudo mais. Mas é uma cama. Eu uso o relógio. Porque eu não posso ver se está de dia à noite. Eu uso o relógio para ver se está de dia à noite. E agora estou a gostar muito de eu viver neste mundo, simplesmente... É o mundo que eu mais adoro de todos. Sim. Isso mesmo. O mundo que eu mais adoro de todos. Não. Muito bonito. Eu adorei muito bem. Muito isto. Me merei tanto, tanto, tanto. Que olhem o que é que tenho. Sim. Lápis Lazuli do Submundo. Sim. Lápis Lazuli do Submundo. Sim. É óbvio que vocês viram aquela coisa isto aqui. Vou mostrar para vocês. Rapidinho. Olha que está. Aí. Sim. É bigorna. Em tudo o que tu puseres, tu simplesmente podes mudar o nome. Vem aqui e muda o nome. Imagina, vais escrever o relógio. Lá, 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 lá. Sim. Depois vocês aqui pegam. Mas. Isto aqui não vai ser o nome do relógio. Vai aparecer o relógio. E vocês escreveram. O meu não me deu. Portanto, irei pôr mais umas coisas. E está aí o meu mundo que eu já tenho há muito tempo. Muito bonito mesmo. E todos o acharam bonito que estou a assistir. Agora mesmo. Não. 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 Não é isso. Vou começar com coisas que não devemos. Será? E foi isso pessoal. Espero vocês tenham gostado deste vídeo. E. Foi isso. Like. Comentem. Favoritem. Até o próximo vídeo. Tchau. Uh. Tchau.